Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Madu, a Duda Bruxinha. Eu sou autora de livros e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano ou Lenormand e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito, é um inscrito aqui nesse canal. Você aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo porque assim você ajuda bastante o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa Grégora para outros usuários. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós vamos ver sinais do universo para a sua vida. Sinais da fonte criadora, sinais das hierarquias de luz, o que você pode esperar do seu momento atual, o que você pode esperar do que ainda está por vir. Quais são as orientações, as revelações que as tiragens, as opções de hoje vão passar para vocês, tá bem? Então a gente vai ver, de uma maneira geral, sinais, revelações e orientações. A opção de número 1 é a nossa Pedra da Lua com o Baralho Novo, que é o Lenormand das Fadas. Esse daqui com a borboleta. A opção de número 2 é a nossa Chave, com o Baralho Legramonte Lenormand. E a opção de número 3 é o nosso Quarto Branco, com o Baralho Lenormand Pagão. E eu também já tirei duas cartas do Oráculo Anjos e Ancestrais, tá? Para a gente economizar tempo. E eu também vou tirar algumas cartas do nosso Tarot, Tarot do Bom Karma. Ok? Então fica à vontade, pode escolher as três opções se você quiser, mas aí você filtra, tá? Absorve aquilo que ressoa realmente com a sua realidade, com o seu coração. Eu vou começar com a opção de número 1. Opção de número 1, Pedra da Lua. Eu vou deixar o nosso símbolo aqui e eu já vou abrir as nossas duas cartas do Oráculo Anjos e Ancestrais. Saiu para a gente o Xamã. Confia em Forças Superiores. Muito bem. E a Flecha. Cerque-se de Energia Protetora. Então tá bom. O Xamã e a Flecha aqui para vocês que escolheram a opção de número 1. E a gente vai tirar então algumas cartas do nosso Tarot. Você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, eu convido você a se inscrever, tá? Ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Você ajuda bastante aqui o canal a ser mais conhecido se você fizer isso. Agradeço a todos que me acompanham por aqui, no Bruxinha Intuitiva também. E já convido você a conhecer o Bruxinha Intuitiva, o meu outro canal, caso ainda você não conheça, tá? Por lá eu posto mensagens canalizadas, leituras sem temas específicos. Bom, saiu a Temperança. A Morte. O Imperador. E aí, Imperatriz? Ok, nossa, só arcanos maiores aí para vocês que escolheram a opção de número 1. E vamos tirar algumas cartas do Lenorfadas. E aí, vamos lá. Ótimo. Muito bem, pessoal. Olha, vocês que escolheram a opção de número 1, o primeiro sinal que sai aqui para você é que provavelmente tem grandes mentores, mestres, autoridades no plano espiritual que estão cuidando de você nesse momento. Cuidando dos seus interesses, estão de guarda, estão a postos para proteger você e para ajudar você nos seus propósitos, nos seus objetivos de vida nesse momento. Por exemplo, assim, se você está num momento de confusão, indecisão ou até mesmo num momento um pouco turbulento de vida, essa carta do Shaman fala que as coisas serão reorganizadas para você, a energia vai se reorganizar. Então, energias, por exemplo, que estavam muito destrambelhadas ao seu redor, gerando angústia, gerando ansiedade para você ou gerando algum tipo de mal-estar, esse tipo de energia vai ser transmutada, vai ser substituída por energias mais positivas em volta de você. Aqui nós temos o Shaman, né, com as penas e a coruja. A coruja é um símbolo de sabedoria, tá? Você que escolheu a opção de número um, isso saiu também na leitura que eu fiz ontem, tá? Na Bruxinha Intuitiva, que falou de Shaman também, inclusive do Shamanismo, né, da corrente, da filosofia espiritual do Shamanismo. Você tem muita conexão, tá? Com a egrégora do Shamanismo. Então, você tem muita conexão com animais de poder, elementos da natureza, a energia dos curandeiros, da bruxaria natural, tá? Então, se você ainda não buscou informações, se ainda você não se envolveu com isso, é momento, tá? De você começar a se envolver, de você buscar informações, de alguma forma se conectar com a egrégora do Shamanismo e da bruxaria natural. Então, aqui se repete a informação que saiu na opção lá do vídeo que eu postei ontem, tá? Confie em forças superiores, porque realmente você está sendo muito bem amparado ou amparada nesse momento da sua vida. Tem muita coisa boa pra acontecer com você. Aqui vem também, pra alguns, tá? Isso não vai bater com todos, mas a oportunidade de você fazer um trabalho, de repente, com a yahuasca, tá? Com a planta de poder. Pra você receber mais informações e mais sinais a respeito do seu propósito de vida, do seu caminho, do seu destino daqui pra frente. Você é uma pessoa, tá vendo? Essa figura aqui na carta, ela tá toda paramentada. Pelo que eu tô entendendo, os seus mentores, eles estão enchendo o seu campo de energia nesse momento de... Do ponto de vista astral mesmo, enchendo o seu campo áurico de ferramentas, tá? De ferramentas, de objetos. Aqui fala, pra alguns de vocês, se fizer sentido isso pra você, pra você ter objetos de proteção. Objetos, por exemplo, assim, um cristal, né? Um colar de ametista, ou um colar de quartzo. A própria pena também é um objeto de poder, de proteção. Qualquer tipo de símbolo de proteção que fizer sentido você ter perto de você nesse momento. Aqui vem como um sinal, uma indicação pra você utilizar esse símbolo. Pode ser no seu corpo mesmo, ou em algum local, assim, da sua casa, ou da sua mesa de trabalho, tá bem? Aqui também, faz um tempo que eu tava querendo trazer isso aqui no canal, mas, assim, pras pessoas no geral. Eu até ia postar no... na comunidade do canal. Alguns de vocês podem comprar gráficos, tá? Gráficos, assim, cabalísticos, ou espirituais mesmo, pra proteção. Eu vou mostrar um que eu tenho aqui, só pra você entender. Ó, isso aqui é um gráfico, tá? Então, esse é um gráfico de anti-magia que eu tenho aqui na minha mesa de trabalho, de atendimento, e de gravar as consultas aqui, as tiragens pros canais. Então, isso daqui me protege, protege a minha casa, protege o meu local de trabalho contra magias negativas, tá? Então, você, se fizer sentido pra você, você pode procurar sobre gráficos, tá? Gráficos de proteção, e tem pra comprar. Então, ele vem numa... esse vem numa plaquinha, assim, tá vendo? Numa plaquinha branca, e o gráfico é dessa maneira. Existem vários tipos de gráficos. Existe o gráfico Yoshua, existe esse de anti-magia. Então, alguns de vocês podem procurar esse tipo de objeto também, que ele vai, por ser geometria sagrada, ele vai proteger você contra algum tipo de influência nociva. Por isso que sai a carta da flecha, né? A carta da flecha aqui, no caso, fala... Existe energia protetora. Alguns de vocês, talvez, estejam sofrendo algum tipo de ataque espiritual nesse momento. Por isso que vocês estão sendo muito protegidos. Provavelmente, você é uma pessoa que tá despertando o seu poder, né? A sua magia pessoal de vida. E quando isso começa a acontecer, quando você começa a despertar a sua magia pessoal de vida, vem algumas energias intrusas, principalmente de seres que não querem que você desperte essa magia, que não querem que você se empodere a esse nível. Só que saiu aqui pra você quatro arcanos maiores, né? E a carta dos chamãos. O que significa que, como sinal pra você, a questão maior aqui é que você tá despertando a sua magia. Você é um ser que tá entendendo que você é um ser mágico. E você tá com muito magnetismo nesse momento. Com muito poder pessoal de canalização, de realização. Aqui, pra alguns de vocês, pode ser que você esteja passando, sem perceber, tá? Passando por algum tipo de ritual, algum tipo de processo, que vai preparar você pra se tornar um canal da espiritualidade, um canal dos mentores, aqui no plano físico. Então, aí você filtra essa informação, tá? Veja se faz sentido pra você, mas muitos de vocês estão sendo preparados, sim, pra ser um canal da espiritualidade aqui no plano físico. E pra isso acontecer, tem um ritual mágico de passagem que tá acontecendo. E, às vezes, tá acontecendo sem você perceber. Se muitas coisas estranhas estão acontecendo ao seu redor, situações inexplicáveis, sobrenaturais, você pode ter certeza que o sinal é esse. O sinal é que você está passando por um rito mágico, tá? Energético, de magnetismo, de transformação. Por isso que, pra muitos de vocês, vem a orientação. Fazer um trabalho eficiente, tá? Com um terapeuta, um facilitador ou uma facilitadora que tenha condições, né? E talento pra fazer isso, pra você, pra ministrar um trabalho com a ayahuasca, tá? A planta de poder com você, tá bom? Então, pra muitos de vocês, vem esse sinal. Então, cerque-se de energia protetora. Você pode utilizar, você pode comprar esse gráfico, tá? Que eu tenho aqui, igual o meu. Você pode comprar. Eu não sei onde vende na internet. O meu eu comprei aqui na minha cidade. Mas eu posso dar uma olhada depois e colocá-la na comunidade do canal também, pra alguns de vocês que quiserem adquirir, tá? Bom, então, aqui nós recebemos a carta da temperança, né, pessoal? Como sinal aqui pra você, energia positiva. Apesar, olha que interessante, né? Apesar de, nesse momento, algumas energias meio negativas, distorcidas estarem ao seu redor, também tem muita energia positiva. Que é essa energia contra, né? Que as hierarquias de luz, os seus mentores, amparadores, guias de cura, estão projetando na sua vida nesse momento. Muitos de vocês têm como guia de cura um xamã, tá? Um xamã. Que ele é... Ele é um mestre... Mestre de cura. Guia de cura. Então, muitos de vocês realmente são curandeiros e tem um grande mestre de cura querendo trabalhar com você neste momento. Às vezes, assim, o seu trabalho de cura... Não necessariamente é com ferramentas espirituais. Às vezes, o seu poder de cura tá na sua comunicação. O seu poder de cura tá na sua simpatia. Em algum trabalho manual que você faz. Enfim, naquilo que você é formado ou formada, que você sente afinidade pra fazer. Às vezes, o seu trabalho de cura está nisso, tá? Não necessariamente é um trabalho de cura espiritual. Mas, através de algo que você faz, seja lá o que for, você cura outras pessoas. Você ajuda outras pessoas. E o seu mestre curandeiro, o seu mestre xamã, ajuda você nisso. Às vezes, até sem você perceber. Então, nesse momento da sua vida, a carta da temperança, como sinal, fala que... Se as coisas estão um pouco, assim, desconexas. Ou você tá sentindo algum tipo de ansiedade, de angústia nesse momento. Ou até mesmo medo, vai passar, tá? Porque você vai entrar num período de mais tranquilidade. De mais paz, realmente, de espírito. De equilíbrio das energias, tá? Equilíbrio das energias pra que você possa administrar melhor esse seu poder. Essa sua magia. Essa sua sabedoria ancestral que tá despertando. É isso mesmo. Tem uma sabedoria ancestral despertando em você. E essa sabedoria ancestral, ela vai ajudar muito pra que você dê passos pra um destino cada vez melhor. Cada vez mais promissor daqui pra frente, tá? Essa aí é a carta da morte aqui pra você, tá? A carta da morte representa grandes transformações. Fechamento de ciclo, realmente. Ciclos novos que se abrem pra você. Essa carta da morte em específico, ela me vem muito como um ciclo pessoal de vida. Até por ter saído a cobra aqui, né? Um ciclo pessoal de vida seu, de personalidade, tá mudando. A sua personalidade tá mudando. Porque agora você vai começar a ativar novos tipos de valores de vida, crenças. Porque quando a sua magia pessoal de vida começa a despertar nesse nível que a sua tá despertando, você sente muita vontade, muito ímpeto. Novos ímpetos, novas necessidades. E isso também envolve a sua personalidade, a postura que você assume com relação à vida, a forma como você se comporta, as atitudes que você toma, até mesmo a sua aparência. Até mesmo a sua aparência. Então, alguns de vocês vão passar por uma transformação radical de personalidade, de aparência e de autoexpressão. De autoexpressão. Então, vocês vão começar a se expressar de uma maneira diferente daqui em diante. Porque você está no momento de acoplar, de ativar e acoplar a sua magia pessoal de vida. Você realmente agora vai ser identificada ou identificado pela sua magia pessoal. Tudo aquilo que de repente era falso na sua personalidade. Falso que eu quero dizer. Alguma coisa, um padrão que você estava repetindo, mas que não era, não tem nada a ver com a sua personalidade. Não tem nada a ver com quem você realmente é. Com aquilo que você realmente representa. Então, tudo isso é falso. É uma coisa que você acabou assumindo e talvez por família, etc. Ou realmente você teve que assumir uma função na sua vida por um tempo, mas que não tem nada a ver com a sua personalidade real. Da sua essência. Da sua magia. Do seu eu superior. Então, agora você vai perceber o quanto você vai mudar. E muitos de vocês vão querer realmente mudar alguma coisa na aparência. Eu vejo que muitos de vocês... A energia que vem aqui pra mim é que se você antes era uma pessoa muito... Passiva com relação à vida ou boazinha demais, entende? Aquela pessoa que aceitava tudo. Que evitava conflitos. Evitava confrontos. Você vai mudar um pouco essa frequência. Não que você vai se tornar uma pessoa agressiva. Não é nada disso. Mas você vai começar a ter mais pulso firme. Pulso firme e postura com relação à vida. E esse seu pulso firme, essa sua postura vai ser muito importante pra que a sua mentoria espiritual possa agir através de você. Possa agir de uma forma mais eficiente. Gente, você deve ter mentores e mestres aqui acompanhando a sua vida que são muito poderosos. E esses mestres poderosos, eles são mais pulso firme. Eles são pessoas mais... Que gostam muito de organização, de disciplina. Eles não abaixam a cabeça pras coisas. Muito pelo contrário. Eles falam aquilo que precisa ser dito. E a voz desses mestres, desses mentores, dessas autoridades... Você tem mestre, você tem mentor, que é a autoridade do plano espiritual. Você que escolheu a opção de número um. Os seus mentores, boa parte deles são autoridades. São líderes. Líder de falange, de corrente. E por isso que eles não podem ser bonzinhos. Eles não podem ser aqueles que vão agradar a todos. E você também não é uma pessoa assim, entendeu? Você não é a pessoa que veio pra agradar a todos. Pode ser que você tava com esse tipo de postura de vida, de conduta. Não tem nada de errado com isso. Só que ao mesmo tempo, a pessoa que quer agradar a todo mundo... Ela tem uma certa dificuldade de manter um pulso firme em determinadas situações. Então, por isso que sai a carta do imperador aqui pra você. O imperador e a imperatriz, né? As duas frequências. Tá muito forte essa primeira opção. Então, ó... A frequência do imperador é a frequência do pulso firme. Da liderança, da conquista, da autoridade. Você é uma autoridade. Provavelmente, o sinal que aparece aqui pra você... É que... No dia a dia, né? No seu trabalho, na sua carreira. Você vai assumir uma posição de autoridade. Você vai se tornar uma figura de autoridade. Uma figura que é ouvida. Uma figura que é levada a sério. Se antes as pessoas não levavam você a sério, você vai perceber que elas vão começar a levar. Em tudo que você fizer daqui pra frente, principalmente vocês que trabalham com internet, né? Eu falo muito isso. Você vai começar a assumir cada vez mais a sua autoridade. A sua figura de autoridade dentro da internet vai chamar a atenção de muitas pessoas. No sentido positivo, tá? Da questão chamar atenção, cativar e não agradar. Você vai cativar. Não significa que você vai agradar. Provavelmente, você vai desagradar muitas pessoas. Então, o que a gente vê aqui? Qual que é o sinal pra você? Se você é uma pessoa que tem medo de desagradar outras, se isso dá, sei lá, ansiedade em você, se você fica angustiado ou angustiado com isso, você vai precisar se trabalhar um pouco. Porque você tem algum tipo... Isso, na verdade, essa necessidade de agradar todo mundo é um pouco de baixa autoestima, de falta de amor próprio. Então, aqui você, pela carta da temperança também, trabalhar melhor a tua autoestima. Se estimar mais, se estimar vendo a si mesma ou a si mesmo como um grande líder ou uma grande líder. Como essa pessoa que tem esse pulso firme. Como essa pessoa que tem uma palavra de ordem, uma palavra de autoridade. Que sabe o que tá falando. Às vezes, eu vejo que muitos de vocês abaixam a cabeça, sabem que aquilo que você tá falando numa discussão, por exemplo, numa discussão, numa conversa, num debate. Você sabe que aquilo que você tá falando é verdade, mas você prefere se contradizer ou, sei lá, você prefere não expor a sua opinião, não expor a sua postura pra evitar confronto ou bater de frente com outras pessoas. Só que aqui a mentoria fala, olha, você tem esse arquétipo do imperador, você tem esse arquétipo de uma pessoa de autoridade, por isso que é importante você se posicionar. Porque você traz algum tipo de verdade muito importante com você, tá? E aqui a carta da imperatriz, que como sinal aqui pra você, pessoal, tá falando de prosperidade e abundância, a partir desse caminho de transformação de personalidade, ou seja, a sua personalidade se fortalecendo, você tendo uma personalidade mais forte e equilibrada, tá? E isso gerando abundância e prosperidade pra você em muitas oportunidades e recursos. É interessante porque a figura do imperador, às vezes, ela não é uma figura muito amada, mas ela é uma figura temida e ela é uma figura respeitada. A imperatriz, ela já é uma figura mais amada. O que me fala que, assim, apesar de você ter essa postura de autoridade, de realmente expor sua opinião e, entre aspas, tá, pessoal, falar grosso com os outros, você também vai ser essa pessoa que é amorosa e é doce e vai ter cuidado, sim, com as pessoas. Só que você não vai ter cuidado com as pessoas a ponto de você ficar passando a mãozinha na cabeça, entendeu? Você vai ser mais insistente em algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, você vai cativar e você vai saber como abordar determinados assuntos, determinadas questões, nos diversos contextos e segmentos da sua vida, principalmente social e profissional. Tá certo? Bom, aqui, como sinal pra você também, a carta da chave fala sobre desbloqueio. Se tinha alguma coisa travada na sua vida, algum tipo de pendência, isso será solucionado, será resolvido. Tá? Será resolvido pra você. Aqui nós temos essa chave com uma asa de borboleta, né? Esse deck das fadas que vem com a borboleta, a borboleta é um símbolo de transformação também. E é um símbolo de leveza, o que significa que esse seu poder e essa sua autoridade, ela não vai ser uma coisa pesada, não vai ser uma coisa pesada e difícil de levar adiante. Vai ser uma coisa tranquila de levar. Você vai se sentir bem preparada ou preparado pra isso. Tá? Então, coisas se destravando, desbloqueando, sendo solucionadas na sua vida. Se tinha uma pendência muito grande, por exemplo, vinculada a questões financeiras. Se você tinha uma pendência muito grande vinculada a questões emocionais, por exemplo, principalmente autoestima e amor próprio, a falta disso, você vai encontrar uma solução aqui. Tá? Essa carta do jardim, aqui tá falando que você vai começar a frequentar novos meios sociais, porque eu vejo a sua influência se expandindo. Ou seja, você exercendo a sua autoridade, a sua liderança em outros meios sociais, principalmente internet, pra muitos de vocês. Principalmente dentro das mídias, né? Das mídias sociais, você sendo reconhecida, você sendo reconhecido, você sendo uma pessoa que vai chamar muita atenção, que vai ser ouvida, vai ser ouvido. Então, jardim também fala sobre lazer, então momentos de lazer e felicidade pra vocês, fertilidade e muita criatividade. Olha, essa carta da cobra, do lado da carta do jardim, aqui já fala que alguns de vocês, vocês tanto serão admirados e vão cativar as pessoas, quanto aquelas que vocês vão desagradar, vão invejar você. Então, é aquele tipo de pessoa que vai querer desmerecer seu trabalho, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que te admira, isso é inveja. A pessoa, ela tenta te destruir, mas ela sabe que você faz uma coisa boa. Ela sabe que aquilo que você fala tem sentido, tem verdade, tem luz. Então, por isso que tem muita proteção espiritual sobre você e em volta de você nesse momento, pra protegê-lo, pra protegê-la dessas situações, tá? Vou bater nessa tecla, comprem o gráfico da antimagia, que eu mostrei ali pra vocês. Porque a inveja também é um tipo de magia. Então, se você utiliza esse gráfico, você vai ver como vai repelir esse tipo de frequência, você vai se sentir melhor, tá? Você vai se sentir bem melhor. Você pode também usar muito a pedrinha ágata de fogo e o olho de tigre, ele também protege e ajuda a melhorar a tua abundância, inclusive a sua autoestima, tá? Então, ó, a carta da cobra com a carta da criança é essa transformação de personalidade. A carta da criança aqui tá representando, além de criatividade, novos inícios na sua vida. Então, assim, coisas novas pra você explorar, pra você desbravar. Você que escolheu a opção de número um, você é o típico líder, ou a típica líder que você é uma figura de autoridade firme, você será, ou será, essa figura de autoridade firme, mas ao mesmo tempo você vai ser muito gentil com as pessoas. A sua gentileza, ela vai falar muito mais alto do que qualquer tipo de arrogância, entendeu? Mas lembra que a gentileza, ela também precisa de equilíbrio, de equilíbrio do pulso firme. Vamos tirar só mais duas cartas, só pra gente concluir. Beleza. Então, saiu a carta dos lírios e a carta da montanha. Olha, como sinal aqui pra você, lírio com montanha fala da necessidade de ter perseverança no seu caminho, perseverança no seu propósito. Deu pra perceber por essa tiragem que você tem um propósito de ser uma figura de destaque, de ser uma pessoa que vai exercer influência, sim, e autoridade, liderança e guiança na vida de outras pessoas. Tem um xamã guiando você nesse momento, tá? Essa tiragem tá muito parecida com a que eu fiz ontem, pro bruxinho intuitivo, é uma das opções, né? Então, a carta dos lírios aqui fala que você tem muita proteção das falanges de anjos e arcanjos também. A carta dos lírios é muito parecida com a carta da temperança, porque fala de leveza, fala de tranquilidade, de paz e espírito, de você irradiando o melhor de si mesma ou o melhor de si mesmo para o mundo, tá? E a carta da montanha aqui representando superação e você atingindo seus objetivos. Tá vendo essa fadinha aqui? Essa fadinha, ela tá cansada de ter subido nessa montanha, mas olha como ela tá irradiando tanta luz pro céu, a lua aqui também. Ela tá irradiando muita energia. E essa pessoa é você também, você vai irradiar muita energia após vencer um desafio pessoal, um obstáculo pessoal. Pra mim, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, eu acredito que isso que você supera é algum tipo de medo de exercer o seu poder. Baixa autoestima, falta de amor próprio. Quando você tem mais convicção e autoconfiança, você consegue, você se supera. Você supera esse medo, às vezes, de enfrentar as pessoas ou as situações. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção de número 1. Espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Opção de número 2, nossa chave. Vou deixar o símbolo aqui. E a gente já vai abrir as nossas cartas do oráculo, anjos e ancestrais. A loba, liberte sua natureza selvagem. E o sábio, seja devotado e comprometido. Muito bem. E agora, o nosso tarô. O tarô do bom karma. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Você ajuda bastante o canal se você fizer isso. Se você não conhece o meu outro canal de cartão, anuncia, o Bruxinha Intuitiva, eu vou deixar o link dele aqui na descrição dos comentários para vocês irem lá conhecer e se inscrever no canal também. Rei de paus. Rei de paus. Rainha de paus. Rei de ouros. E o bifurcado. O dependurado. Saíram muitas cartas da corte aqui para você que escolheu a opção de número 2. a a a a a a a a e a a Ok, pessoal. Bom, a gente começou então com a carta da loba, liberte sua natureza selvagem. Aqui provavelmente tá falando que você precisa sair de algum tipo de restrição pessoal. Se dá mais liberdade pra agir, pra ser, pra realizar. Se, por exemplo, você tá se limitando nas questões afetivas, se você tá se limitando nas questões de projetos pessoais de vida ou de carreira, de geração de recursos, fonte de renda, por algum medo, alguma aflição, alguma coisa assim, essa carta da loba, ela pede pra você se libertar mais. E é um pouco parecido, sim, com o que eu vi na opção de número 1, porque fala de magia pessoal. Magia pessoal é mais bruta, mais intensa, que precisa ser lapidada. Alguns de vocês já faz um bom tempo que você vem se colocando, talvez, um pouco em segundo lugar, negligenciando um pouco as suas necessidades, as suas vontades, evitando, às vezes, se colocar mais em evidência. Então, essa lua aqui no fundo da carta fala da necessidade de você se colocar mais em evidência, de você mostrar mais a sua luz, de você se revelar mais, isso, se revele. Aqui podia ser, revele sua natureza selvagem, tá? Então, liberte e revele a sua natureza, a sua magia, a sua força de vontade. Saíram duas cartas da corte, do naipe de paus. Então, assim, a coragem, a vontade, o estímulo, a ambição. Tá na hora de você revelar a sua verdadeira ambição de vida, que tem a ver com os seus dons, seus talentos, suas habilidades, suas aptidões, com alguma coisa que você quer muito conquistar e que envolve, assim, alguma coisa que você quer muito conquistar, mas que, na verdade, você quer ser a pessoa que você quer ser. Pelo que eu entendi, a pessoa que você quer ser, quem escolheu a opção de número dois, você quer ser uma figura de destaque, sim. Porque saíram aqui três cartas da corte, então você quer liderar alguma coisa, você quer tomar conta de alguma coisa, você quer estar à frente de alguma coisa. Talvez alguns de vocês queiram ter um trabalho mais independente, em que vocês possam se destacar mais, em que você não precise competir com outros funcionários por atenção, entendeu? Então, liberte, revele a sua natureza selvagem, mais ambiciosa, mais intensa, mais corajosa, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida nesse momento. Se você ficar muito aquado ou aquada, porque aqui tem dois grupos, tem as pessoas que já estão nessa energia da coragem, da ambição, do fazer acontecer, e tem outras que estão meio que no escuro, no lado oculto e escuro da lua. E tem outras que já estão aqui querendo essa luz, só que quem está do lado escuro, oculto da lua, você também quer essa luz, você também quer brilhar, você também quer esse momento mágico do reconhecimento, da expansão. E assim, se você está aqui na opção de número 2, como sinal para você, vem esse tipo de informação, que você é uma pessoa que realmente veio para estar à frente de alguma coisa. Então, alguns de vocês podem estar se limitando em alguma situação, por escolher ficar no seu trabalho atual, em que você não é reconhecido ou reconhecido, ou ficar num relacionamento em que você não é reconhecido ou reconhecido. Por isso que fala, está na hora dessa selvageria, está na hora desse grito, desse grito de liberdade, para você sair dessas situações que condicionam você, dessas situações que aprisionam você. Aqui aparece a carta do sábio, que a informação é, seja devotado e comprometido. Ser devotado e comprometido é tudo que você precisa para você realizar uma ambição. Pessoas ambiciosas e que realmente concretizam, realizam, elas são devotadas e comprometidas aos projetos delas. Então, o baralho, os ancestrais, os anjos e ancestrais, convidam vocês para ser comprometida e devotada, ou comprometido e devotado a um projeto, a uma ambição, a uma necessidade selvagem e intensa da sua alma, da sua essência. A carta da loba aqui, para muitas das mulheres que estão assistindo, a opção de número dois, você precisa cuidar mais do seu feminino. Porque você tem um feminino, o seu feminino, a sua energia feminina, a sua condição feminina, ela está um pouco negligenciada nesse momento. A gente pode estar falando, sim, de vaidade feminina, de você cuidar da sua aparência, mas eu acho que não é só isso. Você, a sua feminilidade em si, que é uma energia, é um arquétipo de poder, de magia, está negligenciado. E a sua energia feminina, ela tem meio que vontade própria. E é uma vontade, assim, selvagem de existir, uma vontade selvagem de se mostrar, de influenciar. E aí, algumas de vocês estão aprisionando, menosprezando essa energia e, talvez, lidando com questões mais práticas da vida, ao invés de se conectar com essa energia feminina. Então, seria legal você cuidar mais do seu sagrado feminino. Nesse momento, o sagrado feminino você pode cuidar, por exemplo, ouvindo músicas que falam sobre o sagrado feminino, é tirar um tempo pra você cuidar mesmo de si mesma, cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar principalmente da sua imaginação, das suas ideias, porque a energia é a energia dos recursos, é a energia da criatividade. Então, pra muitas de vocês, principalmente as mulheres, o seu sagrado feminino, ele tá um pouco negligenciado nesse momento. E pros homens também deve estar, ainda mais. E aí, precisa cuidar mais disso. Entende? Então, aqui, a necessidade de você ser devotada, comprometida, ou devotada e comprometida aos seus projetos pessoais de vida, suas vontades e ambições, ideias, suas ideias, suas principais ideias de carreira, do mundo profissional, daquilo que você quer ser, daquilo que você quer, da pessoa que você quer se tornar. Porque, pra muitos de vocês, a pessoa que você é agora, é uma pessoa que está muito limitada, é uma pessoa que se limitou. Por medos, por... Pode ser também questões de baixa autoestima, de falta de amor próprio, enfim. Tem uma limitação acontecendo com você. E aí, o baralho fala, olha, você é uma pessoa muito poderosa. Você é uma pessoa que... Você precisa dar esse grito de liberdade, esse pulo selvagem e certeiro do lobo, da loba. Ou seja, né? Você dá o bote em cima das coisas que você realmente quer. Dar o bote em cima do espaço que você quer ocupar no mundo e ocupar esse espaço. Nós temos aqui um rei de paus. Esse arquétipo do rei de paus, vocês têm muito fogo de criação dentro de vocês. Muita energia intensa de criação, realmente. O rei de paus, aqui, eu senti pra alguns de vocês, a energia de um novo interesse romântico. De uma pessoa que vai despertar muito o seu interesse. Pode ser um homem ou uma mulher. E é uma pessoa que tem um magnetismo sexual muito forte, essa pessoa. Muitos de vocês aqui, que estão assistindo a opção de número 2, precisam trabalhar a sexualidade. A sua sexualidade, ela tá... Pra muitos de vocês, tá em segundo plano. Talvez vocês até estejam numa energia mais celibatária nesse momento, né? Também não tem nada de errado com isso. Só que pra muitos de vocês, essa energia celibatária, ela tá acumulada. Ela não tá sendo transmutada. Então, aqui, vem alguém, vai aparecer alguém na sua vida que tem um magnetismo sexual. Vai gerar uma atração muito forte em você. Pode ser um homem ou uma mulher, dependendo da sua orientação, tá? E aqui, assim, não necessariamente isso daqui vira um relacionamento, tá? Mas é alguém que... Talvez você viva um lance de algumas semanas com essa pessoa, mas vai ser suficiente pra você se estimular. Vai ser suficiente pra você... Trabalhar essa sexualidade, essa energia da sexualidade, que é uma energia muito potente em si mesma ou em si mesmo. Que é uma energia, inclusive, Kundalini. É uma energia selvagem. Tá? Então, esse trabalhar a sexualidade com essa pessoa vai ser importante pra você. E mesmo que não se torne alguma coisa, uma união estável, mesmo que não seja isso, não tem problema. Porque, talvez, pra maioria de vocês, essa pessoa, ela só tem o propósito de ajudar você a trabalhar melhor a sua sexualidade. A despertar mais isso e despertar essa natureza de coragem, de vitalidade em vocês, tá? Então, tem alguém pra... O sinal que vem aqui tem alguém que ou já tá despertando isso em você, ou vai despertar. Algo que vai aparecer. Vai despertar isso nas próximas semanas. E aí, assim, essa informação, tome cuidado, porque, assim, não é com todo mundo que você pode ficar trocando energia sexual. Essa daqui em questão, você vai poder trocar, porque é uma pessoa que tem uma boa energia. Não é uma pessoa que tem uma energia suja, uma sexualidade suja. É uma sexualidade bem trabalhada e tem... Pra você, essa pessoa vai exercer uma influência muito grande. E você nessa pessoa. Você também vai atrair demais essa pessoa. E por isso que vai acontecer essa interação. Só que tome cuidado pra você não trocar essa energia com o primeiro ou a primeira. que aparecer na sua frente com isso. Lembra de utilizar também o bom senso e a intuição, tá? Pra você filtrar as informações aqui do canal e poder aplicar isso no seu dia a dia. Saiu aqui pra você também a rainha... A rainha de pausa. A energia masculina e a feminina do naipe. Tá vendo que essa rainha de pausa, ela tá com uma bússola aqui, né? E achei legal essa... Essa iconografia, porque assim, pelo que eu entendo, essa sua... Esse revelar a sua natureza selvagem pro mundo, pra tudo que você faz, vai ajudar você a ter um pouco mais de orientação na sua vida. Se orientar melhor. Isso vai gerar tanto poder e... Tanto empoderamento, vontade, foco, determinação pra você, que você vai conseguir direcionar a sua energia, as suas intenções, vontades e estímulos pra uma direção nova. Eu senti pra uma direção de trabalho. Eu vou bater nessa tecla. Alguns de vocês não estão trabalhando ou não estão obtendo, assim, os resultados e o reconhecimento que você merece obter na sua carreira, na sua vida profissional. E isso, né, não está acontecendo porque você tá retendo essa sua natureza selvagem, corajosa, de determinação, de ímpeto, de vontade, de vontade de crescer, de vontade de ambição. Então, a partir do momento que você libera, você começa a exigir, né, exigir que as oportunidades que chegam pra você, você começa a exigir que as oportunidades realmente se reconheçam o seu valor, sejam oportunidades em que o seu valor seja reconhecido pelas pessoas, enfim, por todos os envolvidos, e também que gere bons resultados, recursos e recompensas pra você, tá? A Rainha de Paus, ela é uma... é um arquétipo de muito poder, de muito empoderamento, de muita... autoconfiança, carisma, muito carisma e muita autoconfiança. Então, aqui, você... o sinal que tá aparecendo pra você é que você é uma pessoa assim, você é uma pessoa carismática. esse seu carisma, ele tá apagado pra muitos de vocês. Ele tá apagado porque você apagou. Você que... não entendi muito bem porquê, mas você acabou apagando muito dessa sua vitalidade, desse seu fogo interno, talvez pra caber dentro de algum lugar. Ou talvez alguém falou assim pra você, ai, você tá se achando demais, baixa a bola, entendeu? O negócio assim, baixa a bola. E ai, você baixou a bola. Pode ter sido a sua consciência que falou isso pra você, mas assim, foi uma... uma ferramenta, um mecanismo dentro da sua consciência sabotador. E ai, quando você tiver nessa frequência de novo, você perceber que você tá lá acendendo o seu fogo interno novamente, se sentindo com vontade, com ambição. E se vier um pensamento assim, baixa a bola, você fala pra esse pensamento assim, baixa a bola você. Eu não vou baixar a bola não, eu tô aqui com a bola alta, com a bola cheia, e realmente dando conta do meu magnetismo, buscando o meu lugar no mundo, o meu lugar ao sol, tá? E vai. E vai com esse poder, vai com esse fogo. Tá vendo aqui esse... o fogo no bolso do rei de paus aqui? Tá vendo que tem uma espécie de X? Isso aqui são paus, né? Tem um X. O X que cancelou, cancelou o seu fogo, a sua vitalidade, a sua centelha criadora, divina dentro de você, que é a centelha da vontade, da ambição, e essa centelha que faz você realmente ser essa pessoa que tem um lugar, um espaço, né? Um espaço ao sol, um lugar de destaque, um lugar de reconhecimento. E aí você, ou alguém cancelou você, ou você se cancelou. Então, descancela isso. Reativa isso na sua vida, reativa esse fogo, porque tá sendo pedido, tá? Tá sendo mostrado a necessidade de você recuperar isso daí. Aqui nós temos o nosso rei de ouros, tá? O rei de ouros, ele é um arquétipo de sucesso quando o assunto é trabalho, finanças. Então, tem alguma coisa aqui que ou você parou de fazer, porque você pensou assim, ah, deixa eu baixar minha bola. Vou baixar minha bola um pouco aqui. Estão falando que eu tô me achando muito, estão falando isso, ou a minha consciência tá falando isso. Então, eu vou parar de trabalhar com isso. Aí aqui, a mentoria fala, volte a trabalhar com aquilo que você se achava, que você se achava, você se sentia, você tinha certeza e convicção de que você podia trabalhar e mexer com isso. Então, volte a fazer, tá? Ou comece a fazer alguma coisa que a sua consciência, que é um mecanismo sabotador, fica falando que você não vai dar conta. Então, você vai precisar superar esse mecanismo e realmente ir atrás dos seus sonhos, realizar os seus sonhos. Porque essa tiragem tá falando que você tem sim tudo que é preciso pra você se realizar. Pra você ser essa pessoa que vai ser muito feliz, inclusive vai se sentir merecedor, merecedora do destaque que vai receber, daquilo que você vai alcançar, tá? É importante você saber assim, esse destaque que você alcança, que você vai receber, ele não é um destaque por bobeira. Ele não é uma coisa assim, ah, só por pura vaidade. Ele é uma coisa real, porque isso que você faz, isso que você vai representar pra outras pessoas, vai ser muito importante. Você é uma pessoa importante, tá? A mentoria tá falando, você é uma pessoa importante, só que alguma coisa na sua consciência falou que você precisava murchar a bola, baixar a bola, e você fez isso. Você deve fazer isso há bastante tempo. Fica se colocando, você fica transitando mais pelas sombras, pelo lado oculto, pelos bastidores, pelos bastidores das coisas. Só que você não foi feito ou feita pra estar nos bastidores, você foi feita ou feita pro palco, pra ocupar um local de prestígio mesmo, um lugar de prestígio. Aqui a gente tem o dependurado, o enforcado, porque assim, você precisa começar a ver a sua vida por um ponto de vista diferente, o ponto de vista da ambição, da vitalidade, do fogo selvagem dentro de você. Da essência selvagem dentro de você. Inclusive, ah, entendi uma coisa aqui. Muitas das mulheres que estão assistindo essa opção de número 2, vocês perderam a sensualidade de vocês. E a sensualidade, ela é um poder. Ela é uma energia considerada até selvagem, assim, quando a gente fala selvagem, é primitivo, é do princípio das coisas. E aí, você abriu mão dessa sua sensualidade por baixa autoestima, ou porque alguém falou alguma coisa que desmereceu você e você aceitou isso, ou a bendita da sua consciência sabotadora que fica falando essas coisas. Então, você vai precisar mudar o ponto de vista e a maioria de vocês, mulheres, resgatar esse poder da sensualidade, tá? Porque esse poder da sensualidade não é só pra você atrair sexualmente alguém, entendeu? A energia da sensualidade é a energia da rainha de paus, que é a energia do carisma, da autoconfiança, de você ser uma pessoa sedutora, né? Mas não só do ponto de vista sexual, mas geral. A sedução, você seduzir, você cativar as pessoas realmente, ser essa pessoa prestigiada, tá? Então, essa mudança de ponto de vista pra isso vai ser muito importante. Aqui no nosso Lenormand, você vai começar a ter uma visão de mundo mais aguçada das coisas que vai gerar estratégia, planejamento, estratégia, planejamento pra você agir, pra você tomar algumas decisões daqui pra frente com relação ao seu futuro, principalmente profissional e social, tá? Pra alguns de vocês tem uma viagem aqui pra ser feita pra algum lugar, uma viagem a trabalho ou pode ser uma viagem a lazer também, pra outros tem uma mudança de casa ou até mesmo uma mudança de cidade. Tem uma paixão sim aqui pra acontecer, lembra aquilo que eu falei do rei de pausa aqui, tem uma paixão que não se sabe se essa pessoa vira uma união estável ou se vai ser um lance mesmo, mas um lance muito prazeroso pra você, tá? Aqui não saiu nenhuma carta no seu valete, mas no tarot não saiu nenhuma carta do naipe de copas, o que me faz entender que a maioria de quem está escutando a opção de número 2, você não vai se sentir carente dessa pessoa aqui, você não vai ficar naquela carência, naquela necessidade, ah, eu quero ter essa pessoa pra mim, eu quero ter essa pessoa do meu lado, essa pessoa precisa me assumir, eu sinto que a maioria não vai, se você tiver essa energia, você trabalha nela desde já, porque essa pessoa não necessariamente é alguém com a qual você vai poder se apegar, energias mudam, pode ser que em algum momento você e essa pessoa decidam ficar juntas ou juntos, mas a princípio não é isso, tá? A princípio é um lance, a princípio é um casinho, é uma coisa efêmera, ok? Mas vai ser uma coisa intensa, vai ser uma paixão, porque essa pessoa reacende a sua paixão, tá faltando paixão na sua vida, tá faltando fogo, a centelha divina que te acende, te dá vitalidade, vontade e ambição, tá? Essa carta do coração fala do seu coração pulsando, com vontade de realizar coisas novas, você vai acordar, você vai despertar aqui, que muitos de vocês estavam nesse lado frio e escuro da lua. Carta aqui da âncora é um caminho de mais estabilidade, vai se apresentar pra você um caminho de mais estabilidade nas próximas semanas, mas na verdade você que vai fazer esse caminho, você que vai perceber esse caminho profissional, pra maioria é profissional. Um caminho de estabilidade para você ter uma fonte de renda, uma riqueza mais constante na sua vida e não oscilante. e lembra daquilo que foi dito também no começo, que assim, algum de vocês estão trabalhando num ambiente que não é pra você, você não vai conseguir destaque nesse ambiente, pode ser que seja um ambiente que já tem muita, muitos reis e rainhas de paus, entendeu? E aí não é pra você disputar nada com essas pessoas, é pra você buscar o seu lugar ao sol, talvez de uma maneira mais independente. Então, chave com montanha, o seu símbolo, né, saiu na carta aqui também. A chave, pessoal, é aberturas, né, a chave é aquilo que faz você destravar uma porta, um portão que antes estava totalmente bloqueado pra você. E aqui o que eu vejo você destravando, você desbloqueando tem a ver com seus dons, aptidões, talentos, primeiro você vai destravar, você vai ativar, vai virar a chave desse seu fogo interno, dessa sua centelha divina que está muito apagada, que você cancelou. Então, você vai ativar isso, vai desbloquear isso novamente. Essa carta da montanha fala que você, alguns desafios desnecessários, desnecessários que vocês estavam enfrentando por falta da natureza selvagem, por falta da, da, por falta de comprometimento e devoção com relação às coisas, por falta de ambição e foco de vida, você estava enfrentando alguns desafios desnecessários. Agora, esses desafios saem de cena e vêm novos desafios, só que são desafios que vocês vão superar porque você sabe onde você quer chegar. E são desafios, assim, que na verdade te fortalecem, tá? São desafios que fortalecem você mental, espiritual e emocionalmente. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção de número 2. Espero que tenha ficado tudo claro, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op, tchau! Opção de número 3, quartzo branco, vamos deixar aqui do lado e vamos já tirar as cartas do Anjos e Ancestrais pra gente ver o que saiu. A flecha é partida, abraça a energia da paz, Anjo e Guardião, você não está sozinho, ok? Energia de Anjos, Guardiões aqui, Falantes de Anjos e Arcanjos, e a gente também vai tirar as nossas cartas do Tarot. se ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo, e se você não conhece o meu outro canal, o Bruxinha Intuitivo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, nos comentários, pra vocês irem lá conhecer também. Cinco de Paus, o Dez de Ouros, Cavaleiro de Ouros, e o Dez de Copas, Ah, entendi o que está acontecendo aqui. A opção de número 3 fala claramente da situação de finalização de um conflito, finalização de um confronto que estava acontecendo na sua vida, podia ser um conflito interno, e que estava gerando um conflito também dentro do seu ambiente mais familiar, mais próximo, pode ser no trabalho, com amigos, com o seu parceiro ou parceira de vida, com seus pais, com seus pais, Vamos lá. Ok? Então, a flecha é a partida. Abraça a energia da paz. Olha, se você está num momento de, sei lá, briga com alguém, se você está incomodado ou incomodada com uma certa pessoa, se já faz um tempo que você está em pé de guerra com alguma pessoa, que você, assim, alguns de vocês têm alguém que você não suporta e é alguém próximo de você. É uma pessoa importante do seu meio social, que envolve também família e trabalho. E você não, parece que você não suporta mais essa pessoa, ou essa pessoa briga demais com você. Deve ser uma pessoa difícil, deve ser uma pessoa que tem um gênio difícil de lidar. Mas, assim, essa carta da flecha é a partida, representa que a mentoria fala, não existe mais a necessidade de você lutar por alguma coisa, ou de você brigar com alguém, ou de você brigar por alguma coisa, ou de você viver em conflito com as pessoas. Não existe mais a necessidade de você ficar numa energia reativa de defesa. Tá? Então, é importante você, você que escolheu a opção de número 3, reconhecer isso nesse momento. Não existe mais a necessidade de você ficar nessa frequência de defesa, assim, de reagir a qualquer coisa que as pessoas falam pra você, ou alguma coisa que não sai como você queria, não sai como você esperava. Porque agora tem alguma coisa na sua vida entrando nos eixos, tem alguma coisa na sua vida entrando em verdadeira sintonia. E aí é por isso que você não pode mais ficar nessa frequência de conflito, nessa frequência reativa ou defensiva, porque pode acabar atraindo conflitos desnecessários pra sua vida, desafios e conflitos desnecessários para a sua vida. Ok? Então, abrace a energia da paz. Bandeira branca, entendeu? Pra você, se alguém vier procurar confusão com você, vier procurar briga com você, você fala isso, ó, bandeira branca, não quero brigar, não quero entrar em conflito com você, não quero discutir com você, não tenho tempo pra isso, entendeu? E aí você segue seu rumo, você segue a sua verdade e pode ter certeza que se existia alguma pessoa nesse momento da sua vida que tava, assim, determinada, de repente, a ficar brigando com você, ou de repente até determinada a te destruir, tem muita proteção sobre você nesse momento. Então, essa pessoa, ela até pode ser uma pessoa perigosa, assim, né, uma pessoa que... Pra alguns de vocês, essa pessoa, ela é perigosa, entre aspas, porque ela é alguém que é importante pra você. Então, você leva a opinião dessa pessoa muito a sério. Só que a opinião dessa pessoa podia estar muito agressiva pro seu gosto, ultimamente. Pode ser uma mãe isso daqui, pode ser um pai, uma avó, uma amiga, um amigo, o seu parceiro, alguém no seu trabalho. E aí você... Você tava... Você foi colocada ou colocada numa situação muito desconfortável, porque essa... Essa pessoa, ela é importante pra você. Então, a opinião dela conta. E essa pessoa podia estar com algum tipo de opinião muito agressiva, que tava gerando, assim, conflito, confronto. Só que, inclusive, pode ser um conflito por ideologia, política, estilo de vida, trabalho. Então, os seus ideais de vida entram em conflito com os ideais de vida de uma outra pessoa que é importante pra você, ou de outras pessoas que são importantes pra você. Aqui pode falar também que esse conflito, ele ainda não aconteceu, ele ainda não está acontecendo. Então, a opção de número 3, alerta, o sinal que ela traz é um sinal de, tipo assim, ó... Se essa situação de conflito acontecer, ela chegando na sua vida, você já levanta a bandeira branca. Não entre na noia, sabe, de outras pessoas, que parece que qualquer coisa que essas pessoas falam tira você do sério. Então, não entre na dessas pessoas, porque muitas delas não fazem isso por querer, mas porque elas têm uma... Uma conduta, realmente, de ficar sempre discordando dos outros, de ficar sempre indo contra... Querendo mudar a opinião dos outros. Se você era uma pessoa assim, tá? Se você é uma pessoa que fica toda hora querendo mudar a opinião de um fulano ou de uma fulana, através de discussões, de debates, coisas assim, não faça isso. Porque isso tá gerando uma energia desgastante pra você. E o seu anjo guardião, o seu anjo da guarda, fala, você não está sozinho. Se tinha, nesse momento da sua vida, alguma coisa querendo te prejudicar, se tinha alguma energia ou alguém querendo destruir você, né, causar um desconforto pra você, vai ser barrado, vai ser banido, porque não vai passar desse seu anjo guardião aqui, desse seu grande anjo guardião, tá? Ó, eu vou... Na opção de número 1, Foi falado, foi orientado as pessoas a se protegerem com objetos de poder, ou geometria sagrada, gráficos. Aqui atrás da pena tem um gráfico. Tem até um... Como se fosse um desenho de um portal, né? Da abertura de um portal. Mas eu tô lendo como se fosse um gráfico de proteção, isso daqui. Então, muitos de vocês também podem comprar gráficos de geometria sagrada, de proteção, da antimagia, que eu falei lá. Pode comprar cristais, né, pra você pendurar esses cristais no seu corpo, ou deixar esses cristais, essas pedras no seu local de trabalho, na sua mesa de trabalho, ou na sua mesinha de cabeceira quando você vai dormir, né? Então, tem a pena aqui. A pena também fala sobre leveza, tá, pessoal? Você viver a sua vida de uma forma mais leve, evitando realmente alguns confrontos com pessoas que você percebe que a pessoa só falou aquilo pra tirar você do sério. A pessoa só deu aquela... Aquilo que gerou um gatilho pra você com essa intenção, entendeu? Então, se existe alguém na sua vida que fica toda hora fazendo isso, você perceba que é uma pessoa infantil. Então, não caia, não se deixe levar pela infantilidade, pela... ignorância das outras pessoas, tá? Se é você que, de repente, tava com uma conduta assim, querendo arranjar briga com alguém, querendo, sei lá, fazer sua opinião valer, pare de fazer isso, tá? Pare de fazer isso porque isso tá gerando energias desgastantes desnecessárias em volta de você, tá? Então, o 5 de copas é isso. O 5 de copas fala sobre conflitos, pessoas que estão aí meio que se atracando verbalmente. Isso aqui pode ter muito a ver com internet, né? Vocês que ficam, sei lá, brigando com outras dos comentários de postagens, que falam sobre determinada ideologia, que falam sobre opinião, que falam sobre política, que falam sobre aquilo. Se você tava fazendo isso, pare de fazer. Pare de se deixar levar, se deixar desgastar por isso. Por post de internet, por opiniões contrárias às suas. Porque isso só vai, na verdade, te prejudicar. E assim, pode parecer uma coisa boba, mas quanto mais você faz isso, mais você fica abrindo o teu campo de energia pra esse tipo de desconforto. E quanto mais você abre o seu campo de energia pra esse tipo de desconforto, você pode abri-lo também para energias mais nocivas. Para espíritos obsessores, para magos das trevas e coisas do tipo. Por isso que teu anjo guardião, ele tá aqui. E a flecha tá partida. O que significa, tá falando, paz. Abraça a energia da paz. Não queira estar certo a todo momento. Não queira estar certo a todo momento, porque não vai rolar. Ok? Aqui nós temos também o dez de ouros. É interessante, porque é uma energia oposta ao cinco de pausa. A energia do dez de ouros é uma energia de comunhão com as outras pessoas. É uma energia de amor, de trocas, de bondade, de generosidade, de gentileza. Pra muitos de vocês o conflito aqui é familiar, né? É dentro do ambiente de família. É em grupo de WhatsApp isso daqui. Grupo de WhatsApp de família. Você tava brigando com alguém aí. Tem a esposa, o esposo. Essa provavelmente é a sogra. Dessa daqui. Então, alguns de vocês estavam com problemas com a família. Pode ser que você tava com problemas com a família do seu cônjuge, né? Do seu esposo ou da sua esposa. Ou esse problema já tá acontecendo ou ele vai acontecer. E você já sente essa energia de rusga, né? De desgosto, de desconforto com relação a alguém. Então, aqui a energia do dez de ouros fala, olha, mantenha a energia da comunhão. Mantenha a energia da gentileza. Mantenha a energia do carinho, do perdão, do amor. Porque vai ser melhor pra esse ambiente. Você vai conseguir evitar, inclusive, um conflito entre outras pessoas. Pode ser que não é você que tava brigando com outras, né? O que vai brigar aqui. Você vai tá no meio da briga. Você vai tá no meio do conflito. Provavelmente, como você... Apareceu pra você a energia da paz, da flecha partida. É bem provável que você seja o mediador ou a mediadora da paz entre as pessoas da sua família. Entre as pessoas desse grupo. Entre as pessoas desse meio social. Então, como sinal aqui pra você aparece isso. Olha, se acontecer algum tipo de conflito em volta de você. Envolvendo pessoas que você conhece. Seja aquele ou aquela que vai apaziguar isso. Que vai colocar uma pedra em cima disso. Que vai levantar a bandeira branca. Pra as pessoas não se atracarem. Pra as pessoas não ficarem brigando. Pra as pessoas não se destratarem. Dez de ouros como sinal também. Assim, essa tiragem, ela fala que se você mantiver a paz e a tranquilidade, a comunhão na sua vida e junto com as pessoas. Você vai ter muita prosperidade. Você vai ter muitos benefícios por manter isso. Você vai ter muita abundância por manter isso. A disputa, pra alguns de vocês, a briga aqui, deve ter alguma coisa a ver com dinheiro, né? Porque sai um dez de ouros, um rei de ouros e a carta dos peixes. Talvez seja a disputa por herança. Ou tem alguém... Aparece um rei de ouros aqui. Tem um provedor. Aparece a figura de um provedor ou de uma provedora. Ou seja, a pessoa que tem um dinheiro. Que é a pessoa que tem o dinheiro que talvez essas outras estão querendo disputar. Ou estão precisando desse dinheiro. Se você é uma pessoa que tem dinheiro. É... Sobrando, enfim. E... Se esse dinheiro você... Se alguém for pedir dinheiro pra você. A carta do rei de ouros fala pra você avaliar se realmente é válido você dispor desse dinheiro pra alguém da sua família. Isso não vai bater com todos, tá? Que eu tô falando aqui. Se vale você dispor desse dinheiro pra alguém da sua família. Se realmente vale, dê esse dinheiro. Mas aqui pode ser algum tipo de disputa. A pessoa falando assim pra você. Ai, você deu dinheiro pra fulana, mas você não deu esse dinheiro pra mim? Então vale você avaliar por conta disso, entendeu? Porque esse tipo de intriga, esse tipo de situação é desagradável, né? É desconfortável. Então assim, se você vê que você pode dispor desse dinheiro que não vai gerar intriga depois. Faça isso. Mas assim, a bola tá com você. Se for você, o dono ou a dona desse recurso aqui. Aqui fala pra alguns de vocês. Tome cuidado. Se for você que vai pedir dinheiro pra alguém, tome cuidado ao pedir esse dinheiro. Porque esse dinheiro, ele pode gerar transtorno depois. Então assim, se é um dinheiro que você tá precisando realmente muito. Se é um recurso que você precisa que venha através de uma outra pessoa. Se for assim, estritamente necessário, então peça. Mas se você puder correr atrás desse recurso com as suas próprias forças, opte por fazer isso. Escolha fazer isso. Se você tava pensando em pedir dinheiro pra alguém, pedir um investimento. Ah, sei lá. Fulano, fulano, investe em mim. Me dá esse dinheiro pra eu fazer esse curso. Ou me dá esse dinheiro pra eu fazer outra coisa. Pra eu pagar uma dívida. Pense várias vezes se vale a pena. Porque pode gerar uma intriga depois. Entre você e um membro da família ali. Entre você e uma outra pessoa. Eu sinto a energia de pessoas nessa tiragem. Que assim, tão muito angustiadas com essa situação. Porque você tá com raiva de alguém. Você tá com raiva, rancor, ressentimento de uma pessoa. Porque você pensa assim, nossa, quem que essa pessoa pensa que ela é pra tentar me refrear. Pra tentar dizer mal de mim por aí. Então assim, se você tá com essa energia. Esquece essa situação. Releva isso. Esquece essa situação da intriga que alguém gerou. Alguém aqui. Alguns de vocês que escolheram a opção de número 3. Você mordeu a isca que alguém te deu. O peixe aqui, ó. Você mordeu a isca. Que foi tipo uma provocação. Alguém provocou você. Ou alguém vai provocar você. E você tem uma certa tendência a morder a isca. Então não faça isso. Porque vai desestabilizar você. Vai desestruturar você. É por isso que a espiritualidade, ela bate muito na tecla. Opte pela paz. Abrace a energia da paz. A flecha partida. O anjo guardião. Entendeu? Porque essa energia de conflito, ela vai talvez prejudicar algum tipo de energia que tava na sua vida, tava perto de você e que poderia gerar benefício. Se você desestabilizar essa energia sutil, é difícil recuperar ela depois. Tá, pessoal? Aqui eu vejo o seguinte. Eu vejo você. O rei de ouros é uma pessoa que vai buscar a própria autonomia, a própria autossuficiência. Se você é uma pessoa que não tem independência, autossuficiência econômica, trate de buscar isso. Se você depende financeiramente de alguém, não dependa mais. Porque é essa dependência financeira que tá gerando, ou vai gerar, intriga. Vai gerar problema. Verdade, essa situação dessa intriga, desse conflito, se for por dinheiro, está estimulando você a buscar os recursos com os seus próprios esforços. Se você tá recebendo ajuda financeira, econômica de alguém, rejeite essa ajuda. Pra você poder, com as suas próprias pernas, seus próprios esforços, ir buscar a sua fonte de renda. Saiu o arquétipo do rei de ouros pra você. O que significa que você pode fazer isso. O que significa que você tem condições de ser essa pessoa que vai ganhar dinheiro por conta própria. Que não vai precisar de dinheiro de marido, não vai precisar de dinheiro da esposa, não vai precisar de dinheiro da sogra. Não vai precisar de dinheiro da herança. Não vai precisar de dinheiro, entendeu? Você é uma pessoa que, assim, inicialmente você vai conseguir a sua independência, autonomia financeira, através dos seus esforços. Depois disso, é bem provável que venha um dinheiro, um recurso financeiro meio aleatório, assim, pra você. Você recebendo um dinheiro aleatório. Mas, inicialmente, o baralho pede pra você, se você não tem independência financeira, pra você buscar isso nesse momento. Porque se você estiver dependendo aqui de uma herança, se você estiver na dependência do recurso de alguém, isso vai dar problema. Então, qual que é a mentalidade que você precisa ter aqui? É a mentalidade de uma pessoa que não precisa depender de um recurso financeiro externo. E sim, depender ou gerar um recurso financeiro através dos próprios esforços, através da própria competência. Porque você tem condições de fazer isso. Se você fizer isso, esse 10 de copas aqui, ele tá representando plenitude. Ele tá representando abundância, grande prosperidade. Grande prosperidade pra você e pra sua família. Porque, de repente, você tava dependendo do recurso financeiro da família dos seus pais, por exemplo. Da família do seu marido, da sua esposa. Aí, no caso, você vai conseguir um recurso financeiro pra você se sustentar. Ou pra você sustentar aqueles que dependem de você. Vocês que têm filhos, por exemplo, aqui aparecem crianças, né? Vocês que têm filhos, se você tava dependendo do recurso de uma pessoa pra sustentar os seus filhos, Essa tiragem da opção de número 3 fala que aqui você tá com poderes para não mais depender desse sustento. Não mais depender dessa pensão, entendeu? E sim pra você gerar esse recurso, essa fonte com os seus próprios esforços. Isso tá totalmente à sua disposição nesse momento. Tem pessoas aqui que estão brigando ou vão brigar por questão de pensão. Os mentores falam assim, olha, é seu direito, sim, brigar pela pensão. É seu direito receber a pensão. Só que assim, se essa pessoa não tá pagando isso agora, ou não tá pagando aquilo que é devido agora, De certo modo, não vai adiantar nada você ficar saindo do sério, saindo da tua energia, saindo da tua paz, Pra ficar brigando com essa pessoa. Mas vale você buscar esse recurso por si mesmo ou por si mesmo, porque você tem, olha lá, Você tem a ajuda do anjo guardião, você não está sozinho, pra você poder receber, enfim, sustentar, A ter essa fonte de renda sem precisar de uma outra pessoa. Então eles falam assim, é seu direito, ok, você pode brigar, você pode lutar por isso, Mas talvez não dê em nada. E talvez só gere mais carga E desconforto pra você. Então, pensa, reflete sobre isso, pensa nisso. Bom, a carta do cavaleiro, a gente passando pro nosso Lenormand, A carta do cavaleiro representa sim soluções e coisas a caminho. Então tem algum tipo, tem alguma coisa a caminho, Que vai ajudar você a sair dessa energia de disputa, Dessa energia de desconforto, de briga, De conflito, de exigência com relação a outras pessoas. Essa solução do cavaleiro pode ser alguma coisa chegando, Ou você indo embora. Você, ah, vou largar essa situação aqui, Eu que vou cuidar da minha vida, exatamente. Algum de vocês fala assim, eu não quero nem saber disso, Eu vou cuidar dos meus caminhos, eu vou cuidar dos meus interesses, E, boa, não tô sozinho, não tô sozinha, Tô com os meus anjos guardiões aqui, Prefiro viver na paz do que ficar brigando com fulano, com beltrano, Por questões que, de certo modo, são causas perdidas. Ok? Então, soluções, seja alguma coisa vindo, Seja você indo buscar alguma coisa, Aqui, nove de copas, fala de alcançando alguma coisa, Alcançando alguma coisa que você tava precisando muito, Que você queria muito, vai ser um sucesso pra você. A carta dos peixes aqui, pessoal, Vem uma solução financeira, Pra muitos de vocês que estavam com algum tipo de dificuldade financeira, Que estavam com dificuldade pra sustentar, Pra se sustentar, ou pra sustentar filhos, Ou pra sustentar uma outra pessoa, Tá? Vem um recurso, sim, financeiro aí pra você, Como sinal, mostra isso. Esse recurso, eu acho que ele é gerado, tá? Você vai conseguir gerar esse recurso, De alguma maneira, com alguma ideia que você vai ter. Você vai falar assim, Ah, vou trabalhar com tal coisa, Vou tentar me arriscar em tal coisa, Vou mexer com tal coisa, Porque eu tô sendo protegida, ou protegida nesse momento. E você saiu com um dez, um rei de ouros, Duas vezes o rei de ouros aqui, O que significa que você tá com a energia boa, sim, Pra gerar dinheiro, tá? Pra trabalhar e ter lucro. Então, é... Carta dos peixes com a carta da foice, Fala de colheita, colheita de recursos financeiros, Através dos seus esforços, né? Valete de ouros, Através dos seus esforços, Através das oportunidades que você vai buscar, Que você cocria, E... E desfruta disso depois, tá? Tem uma mudança, sim, Pra acontecer na tua vida, tá? É uma mudança de mentalidade, acredito eu, Uma mudança de mentalidade com relação a dinheiro. Com relação a independência financeira. É porque eu torno a dizer, Muitos de vocês aqui dependem financeiramente de alguém, Ou de uma situação, Ou de uma instituição, Sendo que você não precisa depender disso. Tá? É você, Muitos de vocês que estão se colocando nessa posição, Mas você não precisa depender disso. Tá? É o que as cartas estão falando aqui. Fala que você é muito bem amparado, Ou amparada espiritualmente, E que através desse amparo espiritual, Você vai conseguir chegar num resultado, Você vai conseguir receber e cocriar aquilo que é necessário, Aquilo que você precisa, Pra tua vida. Pra você sobreviver, Pra você se sustentar, Você vai conseguir. Tá? Aqui fala, sim, O anjo guardião, né? Você não está sozinho, Também fala, Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Saiu a carta das estrelas aqui pra você também. A carta das estrelas fala de êxito, E fala de muitas bênçãos espirituais. A espiritualidade abençoando, Derramando energia e luz, Energia e luz sobre você. Aqui também fala de insights, tá? Você recebendo uma ideia, Uma ficha caindo. A carta das estrelas é a carta dos sinais, tá? Só que o principal sinal que veio aqui pra você, É pra você tomar uma providência, Uma atitude, Mudar um pouco sua visão de mundo sobre dinheiro. Alguns de vocês, tá? Aí você encaixa na sua realidade, Vê o que faz sentido, O que não faz sentido você absorver. Então, ali, Carta do buquê com a carta da cobra. O buquê fala de presentes, bênçãos, tá? Vocês vão receber presentes da sua espiritualidade. Por isso que eles falam aqui, Nada vai te faltar. A fartura te acompanha. Ok? A carta da cobra, Você vai se libertar de alguma coisa Que tava te intoxicando, Que tava te envenenando. Podia ser na sua própria personalidade, Na sua própria conduta e postura de vida, Ou alguém. Alguém que tava intoxicando você, Envenenando você, Gerando conflito e indisposição na sua vida. Uma pessoa que tava sendo uma espécie de estorvo aí pra você. Você vai conseguir se libertar disso. Porque, na verdade, Você vai tomar uma providência com relação a isso. Você não vai mais brigar, entendeu? Você vai escolher a paz. Ok? Então, aqui eu vejo cura. E eu vejo libertação Pra quem escolher a opção de número 13, Bençãos e presentes E oportunidades chegando Em todas as áreas da sua vida. Ok? Espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau!